Essa dança já nunca é parar, não bota só tem luta Olha gravador, mora polícia, olha conquistou, mora cunhada É forçada a bebida, é forçada a bebida É forçada a bebida, é forçada a bebida É forçada a bebida, é forçada a bebida É forçada a bebida, é forçada a bebida